Zacarias 8 fala da restauração de Jerusalém. Neste capítulo, lemos que o povo é encorajado a edificar por causa do favor e do poder de Deus. Mas para que isso fosse possível, exige-se boas obras às pessoas. Em decorrência disso, são prometidas abundância e bênçãos. Algumas palavras ditas às pessoas naquela época são muito necessárias, são muito importantes para nós no dia de hoje. Salvarei meu povo. Vocês serão meu povo e eu serei seu Deus. Sejam fortes. Fale na verdade com o seu próximo. Sejam justos com todos. Procurem a paz. Não pensem mal contra ninguém. Estas palavras encorajadoras e desafiadoras são tão necessárias hoje que até parece que foram escritas no dia de hoje. Isso mostra que Deus é um Pai preocupado com o nosso bem-estar, com a nossa felicidade. Eu quero um Pai assim para toda a eternidade. E você? Que o Pai Estelestial acompanhe a sua vida no dia de hoje. Pai Estelestial Pai Estelestial Amém.